Ainda tem algumas cartas que eu quero testar desse último evento que saiu. Zidane, Futuro Crack, Zico e Rivaldo. Principalmente o Zidane e o Zico. Vamos ver se a gente tem a sorte de conseguir um deles, pelo menos, no vídeo de hoje. Pra começar aqui, ó, tem o Benzema. Mano, o Benzema encaixa no meio campo. Eu vou com esse Benzema aqui, deixo o ataque livre. E vamos ver se a gente já tem a sorte de conseguir alguma coisa boa aqui. Neymarzinho de fogo. Esse Neymarzinho de fogo é que entende, tá? Da pelota. Ele é atacante SA, o PlayStyle Plus dele é simplesmente malvadeza. Então deixa o Ney de fogo ali na frente. Vai esquentar um pouquinho. E aí a gente tem aqui um jogador de gelo, né? Seria até engraçado ter um ataque de fogo e de gelo. Mas vamos pegar o som, porque o som também sabe o que é futebol. Joga muito. Opa, aqui foi bom, hein? Olha, cartinhas Futuros Cracks aqui. Temos a Rodman que eu já testei, ela joga bem, né? Tem esse outro jogador que eu acho que eu já testei também. A Marta eu achei boa. Mas essa Diany aqui, ela é monstra. O PlayStyle Plus dela é passe de GPS e Trivela, mano. E o Trivela é bem apelão nesse jogo. E ela joga de atacante, meio campo direito. Então a gente vai trazer ela pro ataque. Deixa ela na ponta direita. Por enquanto a gente tem um ataque até que interessante. Mas nada de Zidane, Zico e Rivaldo que eu falei pra vocês no início do vídeo. Renato Sanches já deixa o like pra dar aquela força. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Temos mais um meio campo central aqui. Na verdade uma, né? A Roran. O chuta colocado e ainda bate bem falta. Agora atenção pra todo mundo. Dia 27 desse mês, semana que vem, terça-feira, às 5h30, teremos live aqui nesse canal. Pra quem sempre tá pedindo, é a sua oportunidade. A gente vai trocar uma ideia e também jogar um EA Sports FC Mobile. Talvez fazer alguns pack openings, alguns desafios. Tentar montar um time absurdamente bom com vocês na live, trocando aquela ideia. Então anota na agenda pra não esquecer. Terça-feira, 5h30 da tarde, vejo vocês aqui ao vivo. O primeiro zagueiro, vamos de Kim Ninja E ou... não, company. Esse company aqui é um absurdo. Ele joga muito. O outro zagueiro, temos agora, Éder Militão Van Dijk, né? Van Dijk sempre é uma boa pedida. E na direita, Carvajal, Lamptey. Essa cartinha aqui até que é boa do Lamptey. Tem outra dele, eu acho que é melhor. Mas eu vou botar essa aqui mesmo, 86. Ele é rápido. Já na lateral esquerda, a gente vai de... Baixa. Poderia ser um Roberto Carlos, né? Poderia, mas tudo bem. Vamos com a baixa. E fechamos no gol com o Di Gregório, por enquanto. Ok, a gente tem boas peças, mas precisava de coisa melhor. Acho que a zaga tá boa, tirando o lateral direito. Até a lateral esquerda também já não é tão boa assim. E precisava de um goleiro melhor também, mas tudo bem. Vamos lá. Lateral direito, dá pra botar Scott aqui. A gente já ganha um upgrade interessante. O Lamptey vai pro banco. Apesar do Lamptey ser mais rápido. Já aqui... Nossa senhora. Aqui foi... Foi horrível. Foi triste. Foi triste, família. Foi triste. Temos um Icon, que é o Van Basten. Não é a minha carta favorita. Não curto muito esse Van Basten, na real. Tem esse aqui, que é futuro crack. Mas aí, o problema é que a classificação geral dele é muito mais alta, né? Vou botar ele aqui no lugar do Benzema. Já que o Benzema tá fora de posição. Opa! Temos o Casemiro? Mas eu tô bem... Se ele faz meio campo central ou não, não faz. Esse Baile aqui é interessante, né? Mas ele faz a ponta direita. E lá a ponta direita a gente tá bem servido. Deixa eu ver esse outro. Também não vai nos ajudar muito. Então, eu vou pegar aqui o próprio Baile e deixa ele ali encostadinho. O Homem apareceu. Sempre esse Ronaldinho Gaúcho. Mas aí, esquece, né? Não vou rejeitar ele. Ainda mais que a gente já tá na reta final desse time aqui. Cara, é outro. É outro que tá em todas. É interessante demais. Esse Puskas. E ele tá simplesmente em todas. Ok, temos o Mitoma. Acho que o nosso meio campo central merecia coisa melhor, né? Faltou uns Totti também no time. É, não sei. Eu tô inclinado a montar outro time. Flimpong. Temos o Rudger. O Rudger é bom, hein? Apesar da zaga já tá boa. Agora veio o Messinho. Temos ali outro volante também. Vamos trazer o Messi pro time. Cara, o time não ficou ruim. E aí, temos um lateral esquerdo. E aí, o maior Flimpong, né? Não tem jeito. Tem jeito, Totti. O time não ficou ruim. Mas eu vou montar outro, tá? Porque eu tô em busca dessas cartinhas que eu falei pra vocês mesmo. Vamos para a tentativa número 2. Começamos até bem com o Henry, né? E ele joga de ponto esquerdo e SA. Essa tática tem SA. Então, a gente pode usar o Henry talvez mais recuado. Já não sei. Porque olha isso, hein? Olha isso. Dá pra gente usar o Henry aqui ou o Messi ali e o Messi na frente. Dá pra trocar aqui os dois. Mas eu acho que talvez o Messi ali é mais interessante. Que isso, Brasil? Apesar de não ter achado esse Gerrard tão bom. Depois de testar algumas vezes, achei ele ok. Esperava mais, porque a cartinha dele é boa. O Playstyle Plus tem dois, né? Talvez até a Roran seja melhor. Pra falar bem, é real. Tem um chute colocado. Mas vou dar chances pra ele. Mais pelo nome. Mais pelo nome Gerrard. Pela cartinha nova. Rapaz. Calma. Tá prometendo, hein? Esse trio de ataque de meio campo aí. Com o atacante, por enquanto. Tá legal. Apesar de, como eu falei, né? Eu achar o Gerrard ali mais pelo nome do que ser uma carta boa em si. Já na direita. Eita, aqui deu ruim, hein? O João Mário. Na esquerda a gente pegou aquela jogadora francesa. Vamos pra zaga então, hein? Uh! Maldini tem... Tô louco. Agora começou a vir cartinha da semana com dois Playstyle Plus também. Não tinha visto isso não, pô. Ele tem um passe longo e ser cara. Interessante essa carta aqui, mas a gente tem o Maldini. E aí? E aí? Maldini, né, filha? Poderia vir esse bastone de novo. Poderia. Vai vir? Não, mas aí tem um Rudiger que é muito bom também. Lateral esquerdo. Faz tempo que não me aparece aquele Theo, né? O Theo Hernandes Totti. Saudades. Temos a Lawrence, que é canadense. E temos aqui o Ginter alemão, cara. Ela tem mais defesa e ele tem mais físico. Interessante esse duelo aqui, mas vou pegar a Lawrence. Lateral direito. Uh! Usa a Nett. Caramba, mano. O time ficou bom, velho. Faltando, talvez, o meio campo direito. Ali, velho. O time tá legal. E agora o goleiro, né? De Gregório. De novo. Esse cara quer entrar no draft. 91 de classificação. Quase o máximo de entrosamento. Time bom. Time bom. E aí vem o Alisson. Dá licença. Nossa senhora. Melhoramos aqui o gol. O negócio agora é focar em dois jogadores pelo lado, tá? O meio campo direito e o meio campo esquerdo. O que aparecer de resto aí vai ser bônus. Deixa eu pegar aqui esse jogador. Ainda temos bons jogadores aqui, ó. Lizar azul dá pra gente botar na esquerda no lugar da Lawrence. É a Bom Pastor também. Acho ela boa. Lizar azul ganha no físico dela. Então acho que eu vou com ele. E aí a gente bota aqui na esquerda. Esse Eval Beckham. Que coisa linda essa carta aqui. Tá fenomenal. Eu falei pra vocês no último draft. Ele joga de meio campo central, meio campo direito e ponta direita. Essa carta dele aqui tá muito boa. Aquele Nick Williams também é excelente, tá? Caramba, moleque. Tamo montando um time da hora, hein? Tamo montando um time da hora. É vir alguém brabo na esquerda. Que isso, Donniei? Ela não para. Tem a Marta também. Mas aí, cara, Debruninho, Totti, com licença. Quem vai pegar um banco vai ser o Gerard, tá? Aí, Gerard, foi mal. Sobrou, né? Sobrou o Gerard. Que isso? Messi. Nossa, mano. Que time. Não para, tá? Não para. Que isso? O Salah. Mas agora a gente tem o Beckham lá. Eu tô bem com o Beckham. Vai ter que ser o Cruyff. E aí a gente vai apelar pegar o maior de classificação mesmo, né? Já que aqui, ó, mano, a gente tá muito bem podendo escolher. E aí o que eu posso fazer é o seguinte, hein? O Henry faz a ponta esquerda. Então talvez a gente possa botar ele no início da partida no lugar dessa jogadora. Tá? Deixa assim por enquanto pra não perder em troçamento. E aí vai o Henry jogar na esquerda. Interessante. Veio o Musiala também, que é bom de bola. Temos até essa Williams. Mas aí deixa aquela jogadora lá pelo lado esquerdo. E o Di Marco, que também é bom. Aí eu vou pegar a maior classificação agora. Di Maria. Bom nome, né? Traz pra carro. O que tiver a maior classificação vai entrar no time pra gente jogar a classificação lá pra cima. Tem Zemar. Cara, poderia vir, sei lá, agora, mano. Tipo assim, um... Talvez um Ronaldinho Gaúcho pra gente botar na esquerda. Não sei se ele faz meio campo esquerdo, o Ronaldinho Gaúcho. Não sei. Algum brabíssimo. Só pra gente fechar com chave de ouro mesmo, tá ligado? A Liska. Se bem que agora eu acho que a EA vai tirar o pé. Porque o time foi muito bom, mano. Agora ela vai tirar o pézinho. Ó, última carta. Veio o som ainda. Não foi ruim, tá? E o Matheus Cunha. E o som faz meio que esquerda. Então, peraí. A gente vai ter um upgrade aqui, com certeza. E o entrosamento fechou no máximo. Então foi, mano, muito bem-vindo esse som ali na esquerda. Falar pra vocês, hein? Eu acho que o 93 passou muito perto aqui. Porque olha o time, velho. Olha esse time aí, hein? O 93 aí tremeu pra aparecer, Fábio. Passou perto. Fato. Timasso. Essa tática é 4-4-1-1. Atenção pra essa tática no draft. Porque tá muito forte. Deixa eu tentar botar o Henry aqui só pra ver se a gente aumenta a classificação. Mas acho difícil. Não vai aumentar, não. Cara, que isso, velho. Que timasso. Temos o treinador do Real Madrid. Ainda é pra melhorar tudo aqui, né? Então, mano, perfeito. Melhor treinador. Timasso. Tem um mestre no time. Três totes pesados. Mas faltou um 93 aí. Seria incrível. Vamos lá. É sempre assim. Eu monto um timasso e eu perco no jogo. Vamos ver o que vai rolar hoje. O time do nosso... Nossa, faltou esse Ronaldo pra gente também, hein? Cara, que timasso também, hein? Que timasso também. Os dois times muito fortes. Um bom espetáculo pra hoje. Na tela pra você. Cuidado, Rudi. Não. Caraca, bola. Pô, o time saiu bem. Messi com ela. Passa, Cruyff. Passa, 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 passa. Messi puxa o ataque. O olho nele. Ai, tirou como essa bola, mano? Bola roubada de volta. O ataque pode ser bom. Bateu fraco. Já avança pro campo inimigo. Neymarzinho bateu. Maldini foi bem agora, hein? E daí? Nossa, olha essa bola que perigosa. Cuidado, gente. Pegar, tem que pegar. Meu Deus do céu, mano. O jogo tá muito, muito... Aparelho. Muito disputado aqui no meio do campo. A bola fica aqui presa o tempo todo. O jogador do time dele aqui, ó. Messi agora foi monstro. Ai, tá impedido. Foi jogado. Agora escapou. Ô, bola. Tirou bem a zaga de novo, mano. Linda. Ah, dá uma faltinha, juiz. Foi jogado do back, mano. Cruzamento. Tirou. Ebruini. Salvou. Som. Ai, cruzou mal demais. Nossa, agora o passe foi ruim. Pior que o nosso lateral tá lá em cima. A marcação vai pressionando na saída pro jogo. Olha só. Ai, não. Não podia deixar escapar. Valdini foi bem. Não, passei errado. Vai dali. E o goleirão faz a defesa. Tranquilo. Alisson pegou. Boa do backhand. Cruzamento. Pegou o goleiro. Ai, mano. O Ronaldo fenômeno. Não deixa chutar. Na trave. Levei sorte demais agora. Bora. Vai, Henry. Henry entrou agora. Foi jogado. Ah, cruzou mal, né? Cruzou pra trás, mano. Rapaz, que paulada. Salvou o Alisson. Veja aí. Pegou bem o Henry. Pegou o Henry. É o Messi. Tá falando isso aí? Ó o Messi. Caramba, velho. Tá impedindo. Que jogo amarrado é esse? Ó o De Bruyne. Pegou. Mano, eu chutei. Eu vi o goleiro dele saindo. Chutei meio que no meio. O goleiro conseguiu defender ainda assim. Cantei. Ah, que mentira que ele errou essa bola. Ups, mano. Impedido de novo. Parece que esse jogo tá fazendo as coisas ficarem impedidos. Vi errar tava... Mano, vi errar tava numa posição nada a ver. A bola explodiu nele. Tá bem ele. Agora ferrou. Ferrou pra fora. Perdeu. Vai embora. Manda pro meio da área. Hum, pegou o Alisson. E daí? Salvou a pátria, Vilani. O placar segue empatado aqui. Não falta muito. Foi o jogado do Messi. Alguém pra área, mano. O Becker. Ai, nunca beceou, mano. Ele tentou dominar a bola. Não entendi. Ah, tomamos. No último minuto. Não merecíamos. Ah, que jogo estranho, velho. Que jogo estranho. Até a última gota de suor pra vencer o jogo. Olha isso. Ah, que raiva desse jogo, mano. Anri. Faz o gol. Empatamos. Empatamos com o Anri no finalzinho, cara. Cara, que jogo bizarro. Sério. Que jogo bizarro. Acho que um dos mais bizarros que eu joguei nesse UFC. Parece que tá rolando de tudo pra não ter jogo. A bola fica estourando por um lado e pro outro. Sei lá, mano. Os goleiros fazem defesas impossíveis. Tá estranho. Não tô conseguindo explicar, mas tá estranho. Quem joga todo dia em UFC, talvez vai entender o meu sentimento aqui. Tá estranho. Não tá normal. Eu tô jogando e tá meio estranho. O jogo tá... Não tá rolando. Não tá igual. Tá muito estranho. Jogado do Becker. Cruzamento. Cara, nada funciona nessa partida aí. Estranho. Os cruzamentos não funcionam. O time tá quadradão. Nico Williams. Ah, golaço. Perdeu. Ele tem esse Ronaldo Fenômeno. Mano, eu não consegui selecionar jogador pra pegar a bola. Tá vendo? Sei lá. Tá estranho demais. Quase tomamos. Parece que eu tô sem controle dos meus jogadores. Eu não tô zoando. Nossa. Agora o Alisson merece um prêmio, né? Tá valendo. Boa defesa. Vamos com os pênaltis. Um dos jogos mais estranhos que eu joguei na minha vida, cara. Parece que eu não tinha controle dos jogadores. Estranho demais. Começar com o Becker. Nossa, o goleiro pegou bem demais, mano. Até isso. O cara vai me acertar. Vamos lá. O Neymar. É o primeiro. Três anos pra chegar na bola o Neymar. Muito bem. Na verdade, nem foi muito forte. Meu pênalti foi melhor, mas ele acertou. Mentira que ele vai pegar todos, velho. Não é possível. Perdeu. E eu fui bem. Finalmente, um golzinho. Foi. Pegamos. Boa, Messi. Eu dei o Bruninho. Bateu bem. Tem, hein, Henrique. Bateu bem. Rodrigo. Bateu bem também. Lá no cantinho. Será que ele vai bater no meio? Pô, só bate lá, velho. Bateu pro gol. Manda na trave pra gente, vai. Ele bateu do outro lado. Não aguento mais. Pizarra azul. Bateu pro gol. Tomei. Ah. Maldini. Pegou. Não é possível. Lá vai ele. Pegamos. Pegamos. Pudier. Paz que ele pegou. Zagueirão Bremner. Pegamos. Acabou pra ele. No jogo mais estranho da história do UFC. Que isso? Mano do céu. Que que foi isso, velho? Minha mão tá suando. Eu tô suando pra vocês, cara. Foi um jogo muito ridículo no sentido de... O jogo não funcionar. Não teve fluidez. Parecia que eu não tinha controle dos meus jogadores. O jogo ficou no meio campo o tempo todo. E aí ele conseguiu algumas bolas na cara do gol. Porque simplesmente meus jogadores passaram errado ali. Meio estranho. Mas no fim foi pros pênaltis. E a gente ganhou. Mas até os pênaltis foram estranhos. Foi muito disputado, tá ligado? Parece que ele tava jogando contra CPU, sei lá, mano. Só pra vocês terem uma ideia, mano. 54% de posse de bola pra mim. 46% pra ele. Ele teve 13 finalizações. Eu tive 9. Foi tudo muito disputado, né? Dividida 7 contra 6. Tentativa de passe. 200 contra 152. Foi um jogo muito, mas muito truncado. Essa é a palavra. Parecia que nada funcionava. Eu tocava. Os jogadores tocavam errado a bola de um jeito estranho. Ou então chutava. A bola meio que explodia em algum lugar. E ia pra um jogador que tava impedido. Numa posição nada a ver. Foi bizarro. Foi tão bizarro que eu não quero mais jogar. O UFC hoje. No dia que eu tô gravando. Porque, mano, acabou. Pra minha saúde mental. Eu vou terminar por aqui. Vai ter time maço. Mas a gameplay aqui foi horrorosa. É isso. Tamo junto e até mais.